Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como mudar o idioma do Premiere de inglês para português. Aí também você pode alterar do português para o inglês, porque às vezes tem bastante tutorial aí no YouTube e a maioria está em inglês, então às vezes você está usando o seu Premiere em português, aí você pode estar mudando para inglês, beleza? Então vamos lá. Vamos fechar aqui o Premiere. Fechando o Premiere, a gente vem aqui no arquivo C, arquivo de programa, Adobe, Adobe Premiere, aí aqui a gente vem em dicionários, em dicionários vem aqui em português Brasil, PT, BR, aí vamos abrir. Aí aqui nesse último íconezinho aqui ó, que tá BR e arte, a gente vai selecionar e vai estar mudando aqui ó, a letra I pela letra D. Renomear, aí a letra I, a gente põe a letra D no lugar da I e dá um enter. Aqui vai falar, deixa eu dar uma coloca assim, pode fechar. Agora você vai vir aqui no Premiere, vai abrir ele novamente. Como ele estava em inglês, ele vai abrir tudo em português agora. Olha só, aqui em cima, arquivo, editar, clipe, sequência, marcador, gráfico, janela e ajuda. Tá tudo em português, beleza? Então se o vídeo te ajudou aí, você deixa o seu like aí, curte o nosso canal, se inscreve aí, que vai estar ajudando muito, beleza? Valeu!